Sim, assim. Oi, gente. Oi, gente. E aí, tudo bom com vocês? Tá? Como a gente está maravilhosamente bem. E aí? Vamos jogar duro? Vamos encher o bucho? É, vamos encher o bucho mesmo. Vamos comer quando nós está com saúde, né? É. Quando nós estiver doente, a primeira coisa que a gente... É a comida, que gente, né? Olha que pratão lindo, ó. Olha aí. Tudo verdura aqui, verdura. Vocês falam legumes, aqui eu falo verdura, né? Cada um tem uma linguagem. Então, vamos jogar duro encher o bucho, né, gente? Então, já vai dizer o que é que nós vamos jogar duro encher o bucho. Diga aí, irmãzinha. É. Macarrão. Macarrão integral. Integral. E... Sarada. Cebola. Cebola. Vamos beber já. Pode beber já. Quiabo. Quiabo, que eu gosto. E repolho. Repolho. E... Galinha. Galinha grisalha. Grisalha. Grisada. É, é galinha, gente. É ensopado de galinha. Não é agora de galinha grisada. Nunca vi... Eu nunca vi nem galinha grisada, nem sem grisada. Então, gente, vou mostrar pra vocês o pratinho da gente. Eu vou comer a mesma coisa. Feijão, viu? E feijão. Olha. Que delícia, olha. Maravilha? Cuidado com esses quiabinhos duros, viu, mãe? E é um molho, ó. Pimentelha. Ó. Esse molho aqui só tem mesmo cebola. E cebola, né, preto? Tem sim mesmo. Você falou abóbora. Hum. Abóbora mesmo. Hum. Ó. Repolho. Hum. Começou. Não sei o que é brisa. As rosca. Hum. Hum. Tá bom mesmo, não se é. Tá bom? Desenhei. Obrigado, meu amor. Hum. Ó. Hum. Pimenta até, mãe. Projequeiro. Hum. Hum. Ah, gente. Onde é de molho, ó. Pimentelha. Tá bom? Pimentelha. Tá bom? É. Hum. Tá lindo. Tá gota. Ele, ó. Ó. Quem gosta de repolho cozido, né? Repolho cozido mesmo. Hum. Hum. É. Eu tô comendo aqui. Já daqui. Hum. Esse não tem uma mosca. Ó. Ó. Porinho. Ó. Hum. 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 Muito bom Cuidado pra não comer isso, tiver duro, viu mãe? Tá meio durinho, que diabo Como a galinha Vamos ver a galinha fresca, viu? Só não botei batatinha Muito bom Hum, bom, mamãe Sai, mosca Hum Cebola Tem papel de ameno Tá bom, gente, miguinha Já falou lá, tá dez, não foi mãe? É Ai, gente, que diabo Hum Hum Tá meio durinho, que diabo Hum Tá bom, bora? É Hum Hum Um docinho Hum 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 Era pra tirar a gordura dessa galinha Não tirei, ó Tampi A galinha tá gostosa Ó, pimentinha Quer mais pimenta? Não, quero um pouquinho Pimentel A gente já comeu com muita pimenta Muita pimenta, pimenta, pimenta Pimenta, pimenta, pimentelinho Muito bom Essa guiapa aqui é duro, mãe, ó Não engoliu coisa, não É? Hum Só não engoliu coisa A gente tá um calorzinho gostoso, viu? Tá mesmo A gente tem calor Calor mesmo Ó Calor É Tchau Quente O sol tá maravilhoso hoje, hum? Hum 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 Muito bom Vou pegar outro Vou pegar outro pano de prato aqui Vou ter aqui pra espantar as moscas Não é mesmo Só que a guiaba diz, ó, quase cair Hum Hum Querida Já vai durar mesmo, ó É Vai Já faz só chupar ele É Fuxa mesmo Abóbora aqui, mãe Como abóbora Uh Hum Hum Barriguinha tá cheia Graças a Deus, hein? Hum 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 Eu gosto, gente Fica debaixo das minhas pernas Hum Pensei Tá bom, mãe Tá bom, mãe? Tá tarde, não, mãe? Ah, tá ali, menino, hein? Pois é, com a minha mãe Hum Hum Ai, moça Hum Peraí, eu pentei hoje Cabeça, viado Rolçando minhas pernas Hum 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 Haz Hum bendenci Não põe nem comer o que eu como. É mesmo. Hum, eu amo. Hum. Eu acho que meu tecido não tá diminuindo. Tô comendo só verdura. Eu bebo muita água aqui, né? Tô comendo de comer. Cade de calor. Hum, hum. 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 Eu vou tecido não pôe. Eu quero comer comer. Eu vou tecido não pôe. É o calor que ele tá agoniado Toma penteio Se precisa for, ela bate nele Vai não, pide, deixa ele comer Hum Eu não gosto da garota não Dando assim, comido o gato que tá jogando Não que eu não gosto não Ele aviseia A comida de jota toda no prato Já vi tudo, meu amor Hum, que bom mesmo Porque era pra pegar uma coléia Pegou um gato? Quer a coléia do moio? Amanhã botou na boca Ele, achei que era É? Diga, meu filho Minha mãe não tá doente, né meu filho? Uhum Graças a Deus, não desce não Quer também? Obrigado Eu vou dar mais um pra gente não acostumar Bota essa batatinha aqui, mãe Essa batatinha tava no feijão, bota aqui Aqui? Sim Foi da carne que eu joguei no feijão Bota aqui, não coma não Diga também Hum, o quiabo vai comer não Esse barco você não engole Essa batatinha, gente, tava no feijão, tá vendo? Foi que tava na carne Aí ela A carne secou demais Mãe, esse copo chega pra cá, não Não Na água Um pouquinho só chega pra cá Pra não cair Não, bota aqui, ó Sim, muito bem Aí Toscou ela, né? E outro pedaço Não coma outro pedaço, não Da 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 carinha Um gabarachinha É mesmo Hum É bom mesmo Te amo E bem Um cabelo gostoso, mãe Cebola é pra pegar, não é mesmo? É mesmo Nunca mais pediu Nunca mais pediu É Então coma cebola Ali tem cebola Quando você quiser pegar, descarta a cebola e metam no dente e gola Nunca mais pediu Hum Galinha tá boa, viu? Uhum Deixa pra cair Vixe, em cima da mesa aí Hum Hum Não deixa a quinhapa aqui, não Tava em cima da mesa aí Eu tô com nojo Tava assim, gente, olha É Tamprita É, mãe Vixe, que nada Tava em cima da mesa Essa mesa é suja aí É, já senta mesmo Gente, eu já joguei duro, olha Muita Já acabei, graças a Deus, olha Obrigado, meu Deus Que nunca falta na mesa Nem na mesa de cada um de vocês, viu? Ela tá comendo uma Galinha Uma entrecoxa da galinha É, dia Chegou Tô caçada Tô caçada na boca É Eu mesmo que vou lavar Agora, quando? Eu não sei que eu vou lavar, né? Quando ele tiver podre Eu lavo Podre suja É Ei, diário Olha, gente Que mentira É Olha, vai, gente Fica aí olhando Já comei, né? Era pra eu ter feito um suco Pra mim de mão Não fiz, mas vou fazer Hum Dá bom mesmo, Ju? Dá bom, meu amor Tá Olha o porquinho da memória Aí tá bem ardendo, viu? As pimentas estão todas aí, Márcio Olha Veja Gente, tu veio Hum Pode comer o diabo Como aí? Pra ver Olha se não tá duro Se tiver duro A bucha você joga aqui dentro É Mastiga pra ver Hum Tá duro não? Hum Hum Tá bom mesmo Hum Esse daqui tá duro É É É Minha barriga tá cheia, gente Deixa aqui Já engole Hoje ela não comeu não, mãe, ó É Deixa ela engole Com tudo aqui Pega essa batatinha, mãe Bota aqui dentro A batatinha? Uhum Aham, aham Bota ela aqui dentro Isso Aham Aqui A batatinha tava no feijão Que era que eu esqueci Botei bem essa comida E hoje que tá na carne Aí eu botei A carne É Cozinha o feijão que ficou De ontem Aí eu peguei Botei A carne A panela Eu joguei dentro Do feijão Pra não ficar Sujando a panela Um bocado Pra dar em cima do fogão Eu não compro Eu não compro essas quiabes mais não Que abes duro É Acho que é muito menino Parece aquele quiabo de metro, gente Ele deixa o tamanho bem verdinho Hum Ó Isso aqui ó Pra você comer O que você quer O pedaço seu? O que é isso? O ossinho pra você comer Osso pra eu comer? É aqui Pra você Mamãe cachorro, né? Oh O osso da carne Tá no feijão Mamãe cachorro Você comer a carne Dá osso Pra mamãe roer Ai Daqui a pouco eu bebei água Comi só o que? Abóbora Abóbora É Comi abóbora Repolho Só E uns Uns pedacinhos Uns porquinhos de macarrão E uns pedacinhos, galinha Feijão tá aqui O que eu botei Tá aqui Tem que comer feijão Não Posso ficar sem comer feijão não Vânia É doida Barrilho Hum Mas é amarelinho Pra você Vai ficar lindo Super homem Super homem de mamãe Mamãe eu tenho que comprar Seu shampoo Seu shampoo Jonsso Filho Uhum Depois de feijão Ainda Compre shampoo Jonsso Uhum Mamãe Sua cabeça cheia De Como é o nome? Caspa De caspa Isso Mãe Eu ia falar Carrapato Tirar aí Vou tirar? Uhum Eu não Mãe Eu ia falar Carrapato Carrapato Tinha a cabecinha Cheia de carrapato A barba aqui tá grandona Mas você não tá fazendo A barba aqui não Ó Ele faz gente A barba de noite Eu nem vejo Nos escondidos Ó Tá vendo? Cheguei a tá Carrasqueiro Ele faz de noite Quando eu tô deitada Que ele Quando eu vou dormir Ele faz a barba dele Eu não vejo na hora Que ele faz não Barba, bigode Não é mãe? Uhum Eu nem vejo Ele fica assim De televisão E eu vou deitada Fico assistindo Um vídeo Das pessoas Do outro conteúdo Aí Aí quando eu Às vezes o garro Não sono Depois eu vejo Ele deitado Princesa Deixa o gato Oxe Eu tô ouvindo O gato O bichinho Com a janela Princesa Ô Você que era princesa Acho que é lá Luzinho Você que era Princesa De penteio É lá De maruzinho Eu tô pensando Que é a princesa Que ele fica Em cima do penteio Hum Esse creme Esse creme Esse creme O creme O creme Bota aqui É aqui também Esse daí tá mole Tá mole? Tá Tá mole Pode comer É Como é pra ver Tá molinho Tá molinho esse Coma Uhum Obrigado De nada meu amor Tá duro gente Ó Hum Hum Minha barriga Tá feia Ele não tá mole Duro Duro Muito duro Mas você sabe Que já não mastiga direito Ele bota a língua pro lado Língua pro outro E engole Não tá mole Mole suficiente não A gente que mastiga tá bom É Mas eu tô com a barriga Minha repunei Eu não sei porque eu não tô comendo mais muito gente Não sei o que tá acontecendo comigo não Deve ser verme Tô sem apetite Né preto É É do que Depois Eu quero nada Eu tô me repunhando Você comendo aqui Minha barriga tá cheia Hum É sério gente Tô me repunhando aqui Já comendo Hum Hum O quiabo tá gostoso A comida tá tudo gostosa Mas Tá mesmo Tá sabedurro mesmo Não mãe O quiabo não tá duro É porque você não mastiga assim Pra coisar Hum Embuchou Comi o nosso teto aqui Eu vi que embuchou Tá um dia Acabou pra comer Tá bobado doce né mãe Acabou Uma derra dele que tinha botei na galinha Que eu comprei Hum Aí eu vou fazer um suco de limão Pra beber Dez pau Comi muita cebola viu É É bom pra cabelizar mesmo Pra cabelizar mesmo Uhum Gente Gente lavei meu cabelo Hoje Eu lavei meu cabelo Ano passado Quanto tempo tem Eu lavei ele Quando foi Vânia Deixa eu ver Natal Gente É Demora pra lavar o cabelo Lava meu cabelo assim também Foi Vânia Não é mentira Vânia Lavei antes disso já Foi eu lavei meu cabelo em Natal Lavar o cabelo todo Estraga Foi no Natal Foi na vésper Foi no Natal Que eu lavei meu cabelo Ô filho Coisa com o dente aí Repolha Porque não cozinha direito Porque eu não deixei cozinhar não Pra não ficar muito mole Na prédia Não é bagaça E por isso Ai calma É Eu arrumei Calma que eu já tô me repinando já Não chega Mastiga aí Viu que tá muito grande Mastiga bem Mastiga o condentinho Isso Mastiga bastante Mastigou direito Não viu E tava duro Viu o macho Eita Fisquinha boa É por isso gente Que eu tô gostando De gravar aqui fora Porque eu fico bem perto Daqui ó Assim ó De frente da porta Aqui do Da coisa aqui Onde lavo roupa Aí fica uma fresquinha As galinhas Tá lá dentro Botei lá dentro Puleiro lá Aí eu deixo aberta Aqui ó Uma portinha Que eu deixo aqui Porque as vezes Quando eu deixo fechada Aí quando eu crio galinha Eu deixo fechada É Ó a carne de jovem De grandona Hoje ele não quer pegar Com mão não Tem dia que ele tá bom Pega com mão Lama os dedos Né Mas tem dia que ele não tá afim não Mastiga Tem um pedaço de ossinho aí Mastiga bem Acho que eu vou beber Essa água sua Viu? Beba Como é que você terminar aí Tem dia que no chante já Termina de comer Tem dia que leva um ano Deixa o gato Precisa Ela quer fazer Nheco, nheco, nheco No gato Gente Ela pega o gato Pra ficar querendo fazer isso Brincando com o gato Ela não deixa Cachorro nenhum Pega ela Que ela perturba Agora não vai comer Esse pedaço não tá duro Qualquer comida Do meu prato Gente Olha Não é o meu penteio Qual é o meu penteio Deixa ele comer Princesa Você não come Nem deixa o gato comer Ele comendo Gente Como é o meu nome O quiabo Princesa não come Ela não quis O gato tá pegando pra comer Ela não quer deixar Deixa ele comer Eu não gosto de jogar coisa No chupar Bicho comer Não Porque aviseia Ele fica muito acostumado Eu detesto Que eu não vejo o bicho Meando Quando ele tá comendo Bicho não ódio A gente não quer pegar Nada com a mão Também Botei grande Um pedaço Da sobrancinha Sobrecoxa É Tchau Eu só não vou roer esse osso Que eu tô com a barriga cheia Não ia roer esse osso seu aí Gostoso Eu gosto de osso De galinha Abatida É gostosa demais Então tá bom Vai dar 30 minutos já O aplicativo não vai coisar É? Por quê? Não Obrigada Então gente É isso Vai preto Boa mãe Não vai dar 30 minutos Vai coisar Não dá do coraçãozinho Tá gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Em nome de Jesus Né Peter? É Então é isso Beijo Um cheiro Tchau 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 Tchau